Você é o nosso Diego Alemão pós-moderno. Esse segundo tá complicado mesmo. Porque teve muito pouca gente ali que tava aproveitando. A galera vai entrando na casa de acordo com o que vai acontecendo. É a estratégia. É a estratégia. Como que grava essa saída? Colocam na água. Aí você entra, ele dá o sinal, você mergulha, passa a mão no cabelo, ou o que você quiser fazer. Não pode tirar um ranho, tirar remela, igual... Não pode. Tinha muita gente ali que tava fazendo personagem, mas muita mesmo. O Igor era um puta personagem. A Stephanie é o maior personagem que já passou muito férias com eles. A Milena, a Milena pra mim nada tanto faz. Então nem preciso nem falar dela. Amo o Miguel também, mas às vezes acho que ele romantizou o relacionamento com a Anne. Porque sabia que tava ali. Entrar com a melhor amiga da sua ex, qual é a merda que dá? Porque a Anne foi uma. Eu achei ela muito, mas muito forçada. Lá dentro eu não falava com ela. Qual você acha que é a principal diferença da terceira pra que intenção que você fez? Muita gente falou também, professor, que você tinha combinado de entrar lá e fazer uma... Isso foi a biscoiteira da Mirella e da Rafinha que fizeram... Pede, por favor, pra eles clarecer sobre a carona com o Tati Dias. Mas eu tô cagando. Eu tava lá pra aproveitar mesmo e foda-se o que vão pensar de mim. E conhecendo ela e conhecendo a MTV também, em nenhum momento passou pela sua cabeça que eles iriam botar ela dentro? Só que põe no contrato que a Yasmin não vai entrar. Eu pedi. E aí? E aí? Bebê entrou. Eu lembro que eu tirei o microfone, zolei o microfone e falei, eu não gravo mais. O que vocês estão fazendo é sacanagem, vocês não sabem do meu relacionamento com ela. E pedi pra sair. Falei, mano, vocês estão ficando loucos de botar a Yasmin aqui? Vamos começar diferente esse? Diferente não muito pra gente, né? Bateu, virou, bateu, virou, bateu, virou. É sério? Nossa. Congelou tudo. Mas isso não é muito diferente pra gente, né? Por isso que eu amo esse cara. Esse cara é pau pra toda obra. Diretamente nos estúdios da Universal. Meu e-boost favorito. Felipe Ribeiro. É uma honra estar aqui. Irmão, você é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quantos aninhos do Rio de Janeiro? 27 anos. 27 anos do Rio de Janeiro. Dois realities nas costas. Dois realities nas costas. Tomando muito sandrilax, espador nas costas. Como é que tá? Não, esse segundo tá complicado mesmo. Tá, né? Esse segundo tá complicado. Tá no ar agora, porque teve muito pouca gente ali que tava aproveitando. Acho que eu aproveito muito, né? É, né? Você é intenso, né? Eu sou intenso. É, eu sei, né? Sem papas na língua e tá bem nas minhas costas ali. Mas cara, me fala o seguinte. Como é que veio esse convite de férias com eles? Tipo, um monte de gente assiste, quer participar e pá, tal. Mas ninguém sabe dos bastidores. Como que é feito o convite de férias com eles? Então, eu fui chamado pra primeira edição, na verdade, né? Eu fui chamado, só que eu tinha restante japonês na época. Não fui. Aí na terceira eles me chamaram de novo no direct. Eles chamam pelo direct. Porque tinha bastante ex minha que já tinha citado meu nome. Falando, cara, você precisa ir pra terceira. E foi o que rolou. A princípio, acho que ia até entrar no começo, mas não rolou. E eu entrei como ex da Renata. Renatinha Dias. Grande no quinto episódio. Foi no quinto episódio, é. Foi no quinto episódio. Mas foi bem da hora. Foi pelo direct. Todo mundo é pelo direct também. Indicação. Se tu tem muita ex, uma hora vão te chamar. E fica aí a dica pra quem quer. Sai pegando geral que uma hora não é certo. Sai pegando geral que uma hora não é certo. Termina que uma hora elas vão falar, pô, meu ex é o Lincoln. Eu tive muita indicação. Mas assim, como que é os preparativos pra você entrar? A partir do momento que os caras te chamam, manda direct. Você fala, ah, beleza, vai, tô parinha aí. O que você tem que fazer? Você tem que fazer exame, você tem que arrumar mala, tem que comprar roupa. Qual que é o procedimento? É, então, o primeiro passo eles chamam pra uma entrevista no Skype. Aí fica uma entrevista no Skype de meia hora pra conhecer, saber um pouco mais de você. Aí eles começam a chamar, eles pedem lista de ex, né? Você tem que citar, cite dez ex. Que aí eles vão linkando as pessoas pra dar a combinação que eles querem lá no programa. Aí vem a parte de exame, burocrático, contrato, a listagem de mala, porque tem que ser uma mala que você tem que levar com, não pode ter marca, etc. E eles nunca falam quando você vai entrar, isso é uma merda. Você não sabe se é protagonista, você não sabe se você é... Não sabe. Ninguém sabe. Nada? Nesse último eu soube, lógico, né? Mas no primeiro não sabe. Falaram, ah, a partir do dia dez você tem que estar disponível pra mim. Eles vão falando, ah, você vai entrar na semana, você vai entrar na semana, você vai entrar na semana e nada. A galera vai entrando na casa de acordo com o que vai acontecendo. Por exemplo, se minha ex que tá lá dentro ficar com alguém, eles vão me colocar pra dar um... É estratégia. É estratégia. Eu entendo assim do programa, né? Tudo que acontece lá faz o ex entrar. Pois a Renata tava muito devagar no começo, na terceira temporada. E quando ela começou a ficar com o Guto, eles me colocaram. Pra ver se dava uma tretinha. Pra ver se dá. Mas a Renata a gente era muito bem resolvido, então não deu treta, não. Quero ver a primeira roupa que você trouxe aqui. Eu trouxe exatamente uma blusa que eu usei lá dentro. Deixa eu ver essa aqui. Você usou na primeira edição do programa. Eu usei no primeiro programa, é. E como é que chega tão louco na casa? Porque eu vi que você chegou meio alucinado, assim. Cara, eu cheguei muito alucinado. Essa é a verdade. Calma, vamos só lavar antes. Você chegou doidão. Muito. Porque, cara, eu saí pra gravar. Eu posso falar da gravar da saída d'água? Será que tá ruim? É outra curiosidade também, quero saber. Então, a saída d'água era gravada, eu gravei 15 vezes. Você tem que mergulhar e voltar. Não era no mesmo dia? O meu foi no mesmo dia. Eu gravei 6 horas da manhã minha saída d'água. Nossa. Aí voltei pro hotel, tomei um banho e voltei pro... Fui na praia, né? Encontrar as ex. E eu não tinha comido nada o dia inteiro. O dia todo. E na praia eu já comecei a beber, beber, beber. Aí no date. Foi com a Fernanda. Começamos a beber, viramos. E o dia todo assim, cheguei na casa, não sei cozinhar porra nenhuma. Cara, e agora? Fudeu. Festa. Nossa. Comida da festa. Era bacalhau no como. Caralho. Ou seja, fiquei 24 horas sem comer e deu no que deu, né? Fiquei louco, transtornado. Gente, eu sei que eu vim pra comer, gente, mas assim, um amendoizinho... Às vezes é bom, né? É bom, né? Precisa de comida, né, só gente? Mas, mano, como que grava essa saída? Eles colocam na água e aí, tipo, eles dão um sinal, tal, você sobe e tem que fazer o bonito ali... É, você entra, ele dá o sinal, você mergulha, passa a mão no cabelo ou o que você quiser fazer. Não pode, tipo, tirar um ram, tirar a remela... Não pode passar a mão no olho e eu uso lente, que é uma merda, não pode passar a mão no olho. Aí tem que passar a mão no corpo, arrumar a sunga... Fazer aquela coisa do galã de novela da 7. É, só grava 15 vezes, que aí uma com uma câmera aqui, outra com um drone, outra com uma câmera perto, então... E quando as pessoas estão ali sentadas pra ver mesmo quem vem da praia, da onde você sai? Você sai de algum lugar e vai andando... Então isso, isso é um bagulho que vem muito de longe, você vê um pontinho lá embaixo, pela areia, beirando a água... Ah, então a reação é real mesmo, ninguém fica vendo. É real. É muito de longe, é muito de longe. Não dá pra enxergar mesmo. Mas você não chega morto, a gente chega... Falei, galera... É, é muito longe mesmo. Você vê um pontinho lá embaixo. A primeira edição que você fez era, pra quem não lembra, Anny, Miguel... Anny, Miguel... E a... Essa galera aí. Foi bem polêmica. Foi bem polêmica. Foi bem polêmica. Teve muito casal lá dentro e deu muito problema nos casais. Não foi de pegação que nem foi a quarta. Sim. Foi muito mais leve que a quarta, mas teve muita polêmica, muita troca de casal. Troca de casal é bom. Mas assim, costumo dizer que eu acho que o de Férias com o Ex Brasil hoje, em 2019, ele é o que o Big Brother era em 2002. É o reality show que todo mundo vê que a galera mais nova quer participar e tal. É, então... E fazendo essa analogia, você é o nosso Diego Alemão pós-moderno. Você... Eu sou o Diego Alemão. Eu fiz ali um trizal, você pegava a Iá e pegava a... É... A Tati. A Tati. E ficava nessa ali o jogo inteiro com as duas. E eu troquei, é. Mela analogia. Foi pensado? Foi tipo, não, tô curtindo as duas e vamos ver o que que dá. Não, cara, o que é que eu fiz? Quando eu entrei lá, eu vi que tinha muito casal. Tinha muito casal já. A galera já tava muito devagar. Faltava 14 dias. Eu não entendi porque a galera já tava tão devagar. Tavam de férias com eles, né? E a Tati foi uma mina que eu vi que tava ali pra frente mesmo, pra brincar, de pegação. E o cacete, eu nem tinha... Na verdade, no primeiro dia, eu nem lembrava da Iá. Que a Iá passou mal na primeira festa. Segundo dia, a gente nem se falou. Só no terceiro, que foi ter um date, que a gente ficou. Só que eu já tinha ficado com a Tati. E desde o começo, pra Tati, eu falei, ó, eu vim pra cá, pra putaria, pra aproveitar isso aqui. Não se apega. Não se apega. E aí, eu fiquei com a Iá e falei a mesma coisa. E as duas aceitaram. Só que não passa essa... Óbvio. Essa conversa. É mais legal parecer que foi escondido. Que eu li pra filho da puta. Não que eu não seja, mas eu fui um filho da puta muito sincero lá dentro. Que eu chegava pra Tati, ficava com a Tati e falava, ó só, vim pra putaria e vou pegar. Quem chegar aí, se tem interesse, eu vou pegar. E falava a mesma coisa pra Iá. Só que as duas se envolviam num pouco demais, né? Deu no que deu. Mas ali dentro, quem era mais legal se eu pegar assim? Quem que você curtia mais se ficar junto? A Iá, né? Fiquei com a Iá uns meses depois. E assim, ainda lá dentro, quando você entrou, você entrou meio acelerado, pá, bebaço. E aí, a galera pegou meio bode. Tipo, o Miguel deu uma surtada. O outro falou que você leva um pranchadão, pá, não sei o quê. Falar que vai dar um pranchadão na televisão é mole, né? E fora? Não pode? Mas fora nunca? Não. Nunca falou. Se falar também, o que acontece? Ué, vamos, né? Vamos aí, né? Vamos aí, né? Você tem treta com alguém na primeira edição que você fez? Cara, eu tive muita treta já com o Igor, com a Fernanda, com a Milena. A Milena, pra mim, nada, tanto faz. Então, nem preciso nem falar dela. Também nunca tive contato com ela, que é foda. Falou brincando. Nunca encontrei ela, até porque ela mora longe. E a gente nunca se encontrou, então, indiferente. Mas eu comecei a encontrar o Igor, depois a Fernanda. Agora a gente viajou pra Orlando, a gente conversou. Falou que não tem porque... Um ano se passou, né, cara? Sim, já era. É, já era. E tô resolvido com todo mundo lá de dentro. Falo com todos, até hoje não com a mesma frequência. É, se oferecer uma carona, pega... Tipo, assim. É, é assim. Entendi. E... Não é assim também. Não, tá. Entendi. Você... Eu tava falando isso com a Biffão na outra entrevista, assim, que geralmente a galera, quando sai de reality show, sai com a cabeça meio bagunçada. Ah, sai. Pelas paradas que lê, pelo que ouve e tal. Como é que você saiu do primeiro de férias? Cara, falar que eu não fiquei bolado pelas coisas que eu li, eu fiquei muito, assim. Na primeira semana, principalmente, que eu cheguei, supostamente dei nota. Ah, vamos falar da nota? Que eu supostamente dei. Sim. Explicar a real. Por favor. Uma oportunidade que você está me dando de explicar. Lá no de férias, tem a área de fumante que não é gravado. Aliás, tem uma câmera, mas só em caso de emergência vão gravar. E lá na área de fumante, não pode conversar. Só que eu, ingênuo, não sabia disso. No meu primeiro dia, nunca tinha participado de reality. O Igor chegou pra mim, falou, pô, mano, as minas são gato, caralho. Eu falei, é, as duas melhores são a Fernanda e a Renata. Falei, são as duas nota 9, mas não chegou uma 10. Conversa de homem. Aí ele falou, é, exatamente, são as duas melhores nota 9 e tal, mas não chegou a nota 10. Aí ficou nessa, a gente fumando, só que a gente estava fumando. Eu não sabia, eu pensei que, enfim, eu nem tinha essa maldade. Aí eu saí e falei, olha lá, vou brincar com a tua mina. A mina dele é a Fernanda. Falei, ó, vou brincar com a tua mina, se liga. Falei, ah, tá nota 6,5. A gente estava falando de nota antes. Aí eu falei, ó, vou brincar com ela. Aí ele veio, que isso, irmão, tá dando nota para as minas? Aí eu fiquei em choque. Aí eu fiquei paralisado ali, mongoloide, bêbado. E todos os homens vieram em cima de mim. Ele aproveitou a oportunidade de eu estar doidão para ficar como príncipe da história que eu... Mas você sentiu que foi uma maldade? Tipo assim, ó, na fumante eu sei que não estava gravando, agora você manda essa... Total, total, total. Como eu tive essa maldade também, agora no 5. Se eu quisesse falar alguma coisa ali que eu sei que não ia passar, eu falava na hora de fumante. Mas você não viu uma maldade da galera? Tipo assim, putz, se eu fizesse isso aqui, eu vou aparecer aqui. Muito, muito. Mas eu demorei para enxergar isso. Eu pensei que nego ia para lá e que se foda. Fica louco e transar. É, que nem na primeira edição foi assim. O nego não tinha essa maldade. Ele ia lá para ele e se foda. O que ia acontecer ou ia passar. Só que a partir da terceira, eu acho que o nego já começou a maldar isso já. Tinha muita gente ali que estava fazendo personagem, mas muita mesmo. Tipo quem? Vamos falar o nome mesmo. Tipo quem? O Igor era um puta personagem. Que hoje ele está bem com a Fernanda, tá? Está bem com a Fernanda. Mas lá dentro ele meteu uma de príncipe aqui fora. Você lembra o que aconteceu? Vindo e o Igor, né? Sim, lembro que teve uma treta das duas. Uma treta que traiu a Fernanda. Ele saiu de lá dentro e não podia dar um selinho na Anne. Para mim isso é hipocrisia e não é uma personagem. Amo o Miguel também, mas às vezes eu acho que ele exagerou ali, romantizou o relacionamento com a Anne. Porque sabia que estava ali. Que você também é o principal. Um cara que era muito ele mesmo, por isso eu gosto, falo com ele, ele me ligou até agora pouco é o Vini. Também, eu gosto muito. O Vini é aquilo ali. Ele é... Você nos comentários fala, mano, é possível que alguém tem coragem de falar isso. É. E depois ele está tipo, mano, é o que eu penso. É o que eu falo. Na resílio ele vai falar mesmo e é uma conversa de homem e ele pode brincar. Só que lógico, ele tinha que ter um pouquinho de senso em não falar isso na televisão. Sim. Agora, você saiu... Porra, você já é um cara do Rio que vai pra rolê, vai pra balada e tal. Entrou de férias com o ex, que é um programa que você se expõe ao máximo. Aí saiu. Você tinha duas oportunidades. Opção A. Vou comer todo mundo, passar rola no Rio de Janeiro. Opção B. Vou namorar um ano. Por que você acabou? Essa era a pergunta que o nego mais me fazia. Cara, tu acabou de sair do reality. Como é que você sai do reality namorando? É um momento que mais tem assédio. Tem muito mesmo. Sim. As mulheres piram, piram, atacam, chegam. Enfim. Cara, é porque eu já trabalhei com noite muito tempo lá no Rio. Então, pra mim, isso já era uma coisa muito normal. Já tava seis anos solteiro. Então, pra mim, já era rolê, pegação, bebida. Já era uma coisa muito normal na minha vida. Não era novidade. E com a IA foi uma coisa que rolou mesmo. No momento, a gente se viu muito envolvido. E eu falei, ah, mano, não precisa disso. Quando eu terminar, vai rolar alguma coisa? Se eu terminar... Quando eu terminar, eu gosto que o cara já tá aqui, ó. Ele tá no relacionamento e já jogando pra frente. Se eu terminar, daqui um ano, o contrato vai vencer. Então, bora lá. Não, eu falei, se eu terminar, mano. Aí eu curto, que tiver que ir pra curtir. Eu já curti pra caralho mesmo. Tô gostando da minha, então eu ia ficar com ela. E, desculpa a pergunta, mas foda-se, tá aqui pra esse. Vou perguntar, se não quiser, não responde. Porque acabou o romance, a linda história de amor. Então, a gente já tava brigando pra caralho, pra caralho mesmo. É uma coisa assim, a IA é muito ciumento, eu também sou ciumento. Então, a gente batia de frente, assim, de uma forma absurda. E eu não sei como eram os outros relacionamentos dela. Acho que ela mandava no homem, sei lá. E eu sou um cara que eu não aceito de jeito nenhum que a mulher vai mandar. Que nem a IA me ligava quando ela tava em São Paulo. Você não vai sair hoje. Às vezes eu tava deitado na cama e eu falava, agora eu vou sair. Só de raiva? Só de raiva eu vou sair. E a gente batia muito de frente. Só que a gente foi e voltou várias vezes. Aí, no final, eu já tava muito desgastado. A gente viajou pro Chile. Tava, foi o quê? Um mês antes de eu ir pro programa pro segundo. E a gente já tava terminado. Viajaram terminado? Porque já tava tudo pago, cara. Aí eu falei, cara, eu tenho a maturidade de ir. Então, até que lá a gente dormiu junto, os dias rolou nada. Na mesma cama? No Chile, depois de tomar vinho, no frio, não rolou nada. Porque já era uma cama. Não, não, não. Pode ligar pra ela e perguntar. Você... Quer ligar pra ela pra perguntar? Você mesmo fez isso? Eu ia acordar, olhar pra cara da sua ex e falar, mano, a gente terminou. Sai daqui, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Era foda. Era foda. Tinha hora que tipo, o oi dela, o bom dia dela já dava isso. A gente irritava. É. Aquele tipo, fim de relacionamento mesmo. Saturado. Foi o que rolou. E muita gente fala também que ela terminei pra entrar no De Férias Coates. Não. Se fosse terminar, eu falava que ele terminei pra entrar no De Férias Coates. Calma que vamos chegar nisso. Quero ver a segunda peça de roupa. Segunda peça? Cadê? Essa daqui. É que eu trouxe pouca roupa que eu usei lá no De Férias Coates. Mas esse aqui foi um shortinho que eu usei lá na segunda edição. Essa bermudinha? Você lembra algum episódio de lá que você fez? Cara, não lembro. Não lembro. Mas foi logo no comecinho. Acho que foi numa festa que eu tava com ela. Essa é da segunda edição agora. Dessa quinta. Shortinho de vagabundo que eu lancei em conclusão. A sua entrada causou muito aqui fora. Causou muito. Eu gosto de falar aqui fora, lá dentro. Parece que eu entrei aqui pra nós velhos mortais. Eu imaginei que ia causar, mas eu não sabia que ia dar o rebuliço todo que deu. A conversa começou assim que eu tinha terminado com a IA. A galera da produção não acreditava que eu ia, que achou que eu ia dar pra trás. Porque eu e a gente voltava várias vezes, como tínhamos chamado pra quarta temporada também. Mas não tava nada muito certo. Faltando um mês, mais ou menos, a produção. Me ligou e falou assim, Lipe, você vai mesmo? Eu falei, só me mandar o contrato. Porque eu já tava decidido, já não tava mais com a Yala, já não tava morando mais lá em casa. Já não tinha mais contato. Ela já tava até ficando com outro moleque. Eu falei, tô decidido, pode mandar o contrato pra você não. Aí eu falei, você vai mesmo? Falei, vou, pô. Tô certo. E foi. E foi. A hora que você assina, você fala, pegou, fez a malinha e entrou saindo do Rio. Em nenhum momento você imaginou, tipo, mano, na hora que ela vê, ela vai causar na minha, eu tô fudido? Eu tinha certeza disso. Ou você achou que ela, tipo, não, superou, tá tranquilo? Eu tinha certeza. Por um momento eu pensei, porque ela já tava com outro moleque, eu pensei que ela não ia se expor, não ia falar nada em respeito ao cara que ela tava ficando, né? Mas, conhecendo a Yasmin, num momento de raiva dela, eu tinha certeza que ela ia explodir quando entrasse. E você já foi sabendo disso? Sabendo, sabendo. E conhecendo ela, e conhecendo a MTV também, em nenhum momento passou pela sua cabeça que eles iriam botar ela dentro? Cara, olha essa história. Assim que me chamaram, eu falei, cara, eu vou, eu assino o contrato, faço tudo. Só que põe no contrato que a Yasmin não vai entrar. Eu pedi, porque era um relacionamento que eu tinha terminado há dois meses. Eu tinha certeza que ia dar merda se ela entrasse. Eu falei, põe no contrato que a Yasmin não vai entrar. Aí eu falei, cara, no contrato eu não posso botar que é um contrato padrão. E aí? E aí? O bebê entrou. Antes da entrada dela, muita coisa aconteceu. Ah, muita coisa aconteceu. Entrou aquele boom ali, vocês quatro. Você, Gui Araújo, Stephanie e Anny. Tipo assim, se pudesse fazer um combão da nata, da nata, da nata, dava vocês quatro. É. Galera que soube aproveitar bem isso. Galera que soube aproveitar. Quer dizer, a Anny não, mas foi justamente pra isso. Entrar com a melhor amiga da sua ex, qual é a merda que dá? Então, ela já sabia já, porque já tava rolando bafafá, né? Aqui. Mas quando ela me viu mesmo, ela falou, caralho, eu não acredito que você veio mesmo. Eu falei, ué, mas qual problema? Eu tô solteiro. Você não tá aqui, cara? É. Você não tá aqui também? E eu pensei muito que ela ia causar em cima de mim. A Anny? É. E foi o que aconteceu, né? Ah, causou. Causou em cima de mim. Você acha que ela queimou um pouco o seu filme? Ela tentou. Por quê? Porque a Anny foi uma, eu achei ela muito, mas muito forçada. Por quê? Na nossa terceira edição, ela saiu como uma mulher que sofreu no relacionamento, enfim. Nessa edição, ela chegou como vou ser a mulher empoderada. Vou mostrar que eu quero pegar todo mundo, caralho, que eu sou melhor que os homens. Ela ficava com o cara e queria esculachar o cara logo em cima. Não tinha sentido. Provavelmente, quando eu passar isso aqui, já vai ter passado dela e do Biel, ela querendo esculachar o cara, mostrando ninguém toque em mim, eu sou mulher, né? Querendo ficar acima dos homens. Eu não achei legal. E ela fez isso, querendo me descascar o tempo todo também, mostrando que ela tava ali, que ela era melhor que todo mundo, que já não tinha mais aquilo que ela passou na terceira temporada e que ela era uma nova mulher. Só que eu conheci a Anny aqui fora, né? Então não conduzia ela fora? Eu olhava e falava, mano... Não é você? Que personagem. Amo ela de paixão aqui fora. Lá dentro, eu não falava com ela. E não faço mais questão de falar com ela aqui fora também, porque... Que estremeceu a amizade. Ah, personagem pra mim não dá, cara. Porque eu vi, eu conheço a Anny. Ela fazia o bagulho na minha frente que eu falava. Não é a Anny. E isso me incomoda muito. Quando a pessoa mente? É quando ela se faz, né? Dessa quinta edição também tem mais personagens, você acha, além dela? Tipo uma galera que... Pra caralho. A Stephanie é o maior personagem do que já passou na diferença com eles, né? Stephanie. Stephanie. Você não é brother dela, né? Não sou, nem um pouco. Vocês tritaram lá dentro? Muito. Vai passar ainda isso? Vai passar, muito. É um personagem que todo mundo que é amigo dela aqui fora fala que ela é uma pessoa incrível. Eu não tive essa oportunidade de conhecê-la aqui fora. Então, lá dentro, pra mim, é nítido. Já até passou nessa última temporada. Eu tava brigando com o João. Do nada, ela quebra uma garrafa no meio da sala. Porque ela quer a câmera virada pra ela. A todo momento. Ela lia todos os tablets da casa. O tablet ia sair correndo. Porque ela sabia que, naquele momento, a câmera tava na cara dela. Tem uma regra quem lê o tablet? Ou é quem pegou a ler? Tem que pegar. E ela leu 80% dos tablets. Você acha que existe uma coisa? Eu tava conversando isso com alguém esses dias. Existe um sintoma chamado síndrome Gabi Prado? Das pessoas que assistiram o primeiro e o segundo de férias e que falam... Com certeza. Se eu causar, eu vou ser a protagonista dessa coisa. Com certeza. Não que a Gabi tenha feito isso, Beto. As pessoas que assistiram... É que a gente conhece a Gabi. Sabe que a Gabi é estourada e ela é aqui mesmo. E o nego enxerga e fala... Mano, quem foi a protagonista da primeira e segunda edição? Gabi Prado. O que ela fez? Brigou, jogou o copo na cara das pessoas. O que eu vou fazer? Isso. Então a galera entra pensando nisso. Chorar no depoimento é incrível. Vai passar. Chorar no depoimento? Tem muita gente que chora no depoimento? Muito. Eu tava vendo agora. E aí é chamada. Caralho, tá achando depoimento. É um merda. Quem chorou no depoimento? A Hanna chorou. Stephanie chorou. Todo mundo chorou. A Hanna foi a primeira que você pegou ali na sequência. É, cara. A Hanna é amo de paixão. Casal completamente improvável. Totalmente improvável. Eu olhei pra Hanna assim. Eu lembro que ela tava do outro lado da roda quando a gente chegou. Eu falei, essa mina a gente vai se matar. Primeiro que ela já não deve gostar de mim, né? Mas ninguém pode julgar uma pessoa pelo que viu no reality. Que 48 horas são resumidas em 45 minutos. Aí ela, não, é verdade. E a gente começou a trocar essa ideia. Eu falei, também não gostava de você. Mas se conheceu e a gente é muito parecido. Por incrível que pareça. A gente tem opiniões muito parecidas. Tanto que se pegaram pouco lá, né? Se pegamos bastante, né? Quem que mais te surpreendeu positivamente lá? A Hanna. Foi uma pessoa que você foi com uma impressão e viu que... A Hanna me surpreendeu muito positivamente. E o Gui? É o cara que eu já tinha conhecido já. Mas já ia apertar a mão. Que a gente tinha gravado a trilha com Tira Férias passada. E lá dentro a gente cobrou a desaço. Tanto é que eu me perco quando o Gui sai. Se perde pro bom ou se perde pro mal? Porque ele tava meio casado ali no mal. Então, mas eu ficava mais de boa também. Quando ele saiu, parece que eu dou uma despirocada. Então, obrigado por ter saído, cara. É, o Gui deu uma... Depois que ele sai, a galera começa a se soltar mais. Começa a se soltar mais. Mas você acha que ele travava um pouco o pessoal? Tipo, porque eu acho que as pessoas também tem um pouco de referência. De, ah, o cara que fez o primeiro. Que já sabe como é que isso acontece. Mas eu acho que não é por isso, né? Porque o Gui é um cara que é muito paisão, né? Então, ele tava sempre dando conselho pras pessoas. Todo mundo parava. A gente até chamava de palestrante. Ele ficava parado falando horas. Todo mundo ficava olhando assim. Ele falava, tu não vai parar de falar não. Mas todo mundo ouvia muito ele. Qual você acha que é a principal diferença da terceira pra quinta edição que você fez? É... Qual tá maior? Da quinta. É maior? Muito maior. Os doze primeiros são todos conhecidos, né? Então, a galera foi com ego enfado. Alguns conhecidos do pai e da mãe. Outros conhecidos pelo Instagram. Outros conhecidos por uma porra nenhuma. Por uma porra nenhuma. Eu conheci a Hannah. Aí a Rebeca eu conhecia também. Essa menina é sensacional, né? A Rebeca é sensacional. Porra, eu assistindo ela é... Ela é sensacional. Apenas que ela saia mais cedo. Ela tinha espírito do negócio. É. Aí tinha o Túlio, que eu já conhecia de Instagram só. E muito se fala agora nessa edição da sua ex, que inclusive... Maravilhosa, né? Se ela... Eu acho... Não sei. Tô tentando lembrar aqui. Eu acho que ela é a top 3 de todas as edições. Nessa edição, com certeza. Ah, com certeza. Yasmin, desculpa. Se estiver assistindo... Ah, mas é... Não tem como. A Marcela e tu... Ela é... Tente achar um defeito e fale miseravelmente. Defeito talvez seja se relacionar comigo. Comigo. Caraca. O único defeito dela foi namorar comigo 3 anos. E aí ela entrou e aí criou essa coisa de você ter bloqueado ela, de falar pros caras, de não pegar, nananana. Então... Você tá sendo muito massagrado por isso ainda? Cara, tô. Só que eu não privei ela de nada. Eu não fechei os caras. Só que os homens se fecharam para um caralho lá dentro. Mas você acha que de repente as pessoas não esperavam um negócio tipo assim... Você chegar nos caras e falar... Pô, irmão, quer pegar? Por favor, pega, nananana. Mas eu falei isso. Até quando eu falei isso, o Nico falou... Mas por que você tá falando isso? Mas você falou e depois falou assim... É, mas eu não pegaria. Não, porque era o Binho. Porque o Binho eu conhecia há 5 anos. Entendi. Os outros eu falei... Eu juntei os 5 homens e falei... Cara, quem quiser pegar uma série, pode pegar. Eu quero que ela aproveite isso aqui como eu já aproveitei. Eu já vivi isso aqui. Só que os homens não se sentiram à vontade de ficar com ela. Por causa de você? Por causa de mim, que sabiam que era uma coisa que tem sentimento. Só falar que não tem sentimento é mentira. Só que eu deitado com ela um dia eu falei... Cara, vamos aproveitar isso aqui. Lá fora a gente se resolve. Pode pegar quem você quiser. Lá fora a gente se resolve. Bora curtir o bagulho aqui. E muita gente falou também, Pessoa, que vocês tinham combinado de entrar lá e fazer uma... Ah, isso foi a biscoiteira da Mirella e da Rafinha que não fizeram porra nenhuma lá dentro do programa. Não, elas comeram bem, vai. Ah, elas comeram incrivelmente, né? E como que foi? Elas bolaram uma história que nunca existiu? Mano, o que a Marcele falou lá dentro foi... Cara, a gente se encontrou antes de ir no programa. Você sabia que ela ia? Já. Ela tava em conversa, ela não tinha assinado ainda. Mas eu falei pra ela, cara, se você for... Eu já tinha assinado, porque eu assinei bem antes. Eu falei pra ela, cara, se você for, vamos aproveitar aquele bagulho lá ao máximo. Sem se envolver, eu sei que vai rolar. Porque sempre que a gente tava solteiro, rolava. Mas lá dentro, vamos aproveitar mesmo, curtir, pegação e... Aqui fora. Se for pra gente ficar junto, a gente fica junto. Mas lá dentro, vamos viver a parada que a gente está indo pra lá pra isso. Eu poderia muito bem chegar, falar com a Marcele, mudar minha imagem pra caralho lá dentro. Colar na Marcele e falar, vamos ficar junto, vamos namorar? E do que... Ela entrou no terceiro episódio. Do quinto em diante, ela ia ficar o príncipe. Não pegava mais ninguém, ficava só com ela. Casal bonito, lindo, maravilhoso. E o Lipe não é mais um embuste. Mas eu tô cagando. Eu tava lá pra aproveitar mesmo e foda-se o que vão pensar de mim. E quem que planou essa conversa de vocês? Foi a Marcele. A Marcele, ela falando lá dentro. Ela comentou com as meninas. E aí elas usaram isso? Elas usaram isso pra ser postada no site de fofoca. Tudo que não causou lá dentro, causa aqui fora. Foi até o meu comentário que eu fiz. Não causou lá dentro, quer causar aqui fora? Faz lá dentro, porra. Briga comigo lá dentro. Não briga aqui fora. Eu quero ver sua última peça de roupa. O que temos aqui? Isso aqui é uma blusa que eu trouxe pra São Paulo. Da onde é essa blusa? Aí quando você falou pra eu trazer umas roupas, eu vi essa aqui que é da Yá. Olha só! Aquele famoso ditado, bom filho é a casa toda. Vamos lavar isso aqui. Agora é o seguinte, ela entra no programa. O que que passa na sua cabeça na hora que você vê a pontinha ali vindo? Aquele cabelo preto pá, de longe. Eu já tinha desacreditado que ela ia entrar, porque eu pensei na minha cabeça. Já passado muito tempo. Yasmin não vai entrar no finalzinho, né? Porra. Por quê? Ela vai se sujeitar e entrar no final só pra me esculachar? Até porque ela tava pegando o outro cara. Tava com o cara, porra. Da banda. Daquela banda lá, Porquê Choras. Porquê Choras. Continua. É numa dessas que me fode. Isso aqui uma vez no show foi me fazer um story que, olha, me custou uma semana bloqueando um fã de ela do show. É, mas a gente fala, né? A gente é isso. A gente é isso. Foi pra guardar, porra. Fiquei em casa. Ela chegou. Quem tava pra receber? Era você? Eu e Marcelo. Porra. Eles me botaram no piquenique um dia antes da Yá chegar. Um piquenique muito romântico. Eu e a Marcelo, eu não entendi porra nenhuma. Caralho, mas por que? Se eu já tô ficando com a Marcelo, por quê? Aí eu pensei, mano, eles tão tramando alguma porra. Aí me botaram no piquenique que tinha um caminho imenso, assim, muito grande e lá no fundo era o piquenique. Eu olhei, assim que a gente chegou no date eu falei, a Yasmin vai entrar aqui. Falei pra Marcelo. Desarrota e arrepia. Não é possível. Elas eles se conheciam? A Yasmin odiava a Marcelo. Mas sem se conhecer? Sem se conhecer. Mas era o maior ódio da Yasmin. Aí eu olhei assim, eu não enxergo bem, né, que eu sou míope. Eu olhei, aí a Marcelo botou a mão na minha perna e falou, é a Yasmin. Fica calmo. Aí quando corta o sinal do wi-fi assim, ó, as três redinhas vai... É, ela é a Yasmin. Fica calmo, respira. Mano do céu. Eu não falei nada quando ela entrou na praia. Interrompeu. Falei nada. É que você não sabe o que foi editado ainda, mas o que aconteceu ali na hora? Nada, eu fiquei de braço cruzado. Falei, só falei assim, não acredito que você veio. E balancei a cabeça. E ela fingindo que estava tudo ótimo, que tava nem aí pra mim. Mas deu oi, pá? Deu oi. Não, eu não levantei pra falar com ela. Eu lembro que eu tirei o microfone, zolei o microfone e falei, eu não gravo mais. O que vocês tão fazendo é sacanagem, vocês não sabem do meu relacionamento com ela. E pedi pra sair. E aí veio a galera da produção conversar comigo. Falei, mano, vocês tão ficando louco de botar a Yasmin aqui? Pô, não tem sentido nenhum. Pô, vocês acabaram de acabar com o meu programa. Com o meu programa? Já tinham roubado o programa pra ele. Vocês acabaram com o meu programa. A bala de férias com o Lipe agora. Porra. Aí eu falei, cara, pra mim o programa acabou. Eu vou ficar deitado na minha cama o dia todo. E eu tava com medo dela chegar lá e me esclachar, acabar com a minha vida, pegar alguém na minha frente. Mas o que você tinha medo dela falar? Tu sabe, né? Eu não sei. Alguma coisa você tinha medo. Isso foi falado lá dentro. Não é que eu tinha medo. Eu achava que era uma coisa que ia prejudicar a nossa saúde mental. Ela falar da... Ela perdeu um bebê, né? E eu tava com medo dela falar dessa situação lá dentro. Ela perdeu nos 11 meses os primeiros. É. Antes do Chile, antes de tudo o que. Ah, sim, é. Aí eu tava com medo dela falar e botar essa situação lá, que é uma situação que ia fazer muito mal pra gente, caralho. Mas não falou. Ela chegou muito bem. Ela chegou tipo, tô esquecendo o lipo e não vou ficar em cima do lipo. Mas não tava. Mas tá nítido que não tava. Eu não tava. Aí eu fiquei com medo disso. Eu falei, cara, não tem mais sentido eu estar aqui. Eu já tava mal de cabeça. Não vai fazer bem pra ninguém. Pra minha saúde mental não vai fazer bem. Aí eu falei, ah, quero sair que se foda. Aí falando da multa, eu falei, não, é melhor ficar deitado. É, com a multa não a gente aguenta aí. Ah, quantos dias? Quatro? Demorou. Ela ficou pouca. Então foi de boa. Você se arrependeu de ter voltado pra esse? Não. Eu falo, não me arrependo de nada da minha vida, não. Pra mim é tudo um aprendizado. E achei do caralho essa edição também. Foi muito, muito maneiro mesmo. A gente aproveitou muito. Eu, particularmente. Eu e Naka só, né? Porque só quem transou na casa foi eu e Naka. Tem perguntas do Instagram aqui. Que eu acabei de pôr quando você chegou. Que ia te entrevistar. E aí recebi três perguntinhas aqui. Vamos olhar. Fabiana, Adelaine Silva, 32. Pergunta. Pede, por favor, pra ele esclarecer sobre a carona com o Tati Dias. Gente, não teve carona. O que aconteceu? Quando eu cheguei no Santo Cupido, a Tati e a Lari entraram assim na minha frente logo. E ali a gente começou a conversar. Eu até falei com ela. Eu falei, cara, nesse um ano que a gente saiu do reality, a gente não conseguiu trocar uma ideia. Porque ela e elas dão uma faca na mão das duas e não sei o que pode acontecer. Mas você também não saiu muito bem com ela? Saí bem com a Tati. Pelo contrário. Eu falava pra ela. Eu sou muito grata à Tati. Porque quando eu briguei com a casa toda no segundo dia, quem me abraçou ali, quem me acolheu foi a Tati. E eu nunca vou me esquecer disso, que foi o pior dia da minha vida. O meu segundo dia de férias com esses três. E eu sou muito grata a ela. Só que as duas começaram a se alfinetar e eu sabia que eu não podia falar com a Tati. Então eu falei, ah, mano, é melhor falar mais porra nenhuma. Ela fez o comentário da minha mãe em uma época também. Chamou a mãe de velha na internet. E ela veio falar comigo e me pediu desculpa por tudo isso. Falou que a gente tinha uma energia muito parecida. Que a gente era brincalhão. Que a gente era foda-se. Tava nem aí. Que a gente transava. Coisas assim que a gente fazia em comum. Aí a gente falou, cara, não tem por que a gente ficar nessa. Eu já não tô mais com a Yasmin. Já passou um ano do reality que a gente fez. E vamos esquecer isso. E a gente ficou de boa ali. Ficou cada um lá numa mesa. A gente mora, brincava e o caralho. Mas não passou disso. Você e A, tão tranquilo? Tamo tranquilo. Tamo tranquilo. Às vezes. Tranquilo, amizadinha colorida. Olha aqui, tá fazendo nada. Vamos pegar, pá. É, rola. Entendi. Mas tá bem. Tá bem. Mas aí quando alguém pega alguém da merda. E eu não sei quando isso vai acabar. É, acho que nunca, né? É foda. É foda. Meu querido, muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Tamo junto. Obrigado pelo convite de coração. Quem sabe a gente não participa de um junto aí. Imagina, né? A gente se mata lá. Nossa Senhora. Ó, quem curtiu, Lipe, as redes sociais dele estão aqui na descrição do vídeo também. Segue a gente. Semana que vem tem mais Lavando a Roupa. Tem Trapuzica de volta. Tem tudo. Tamo junto. Valeu, rapaziada.